Já trabalhei com a Kitiba já, mano, já vendi a Kitiba na rua Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tamo aqui na gringa, tamo aqui na casa do meu parceiro Zug Tamo aqui em Miami, agora vocês já sabem onde eu tô, sabem o que eu vim fazer, ainda não sabem o que eu vim fazer, né Mas no decorrer dos vídeos vocês irão ver Tô aqui comprando minha refeição de uns 3 dias, vou ficar aqui na casa do Zug uns 3, acho que até terça-feira Depois eu vou pra outro canto, depois eu volto pra cá de novo Enquanto isso vamos fazer compras, né, então o primeiro item da nossa compra ativa Vamos fazer nosso intestino trabalhar legal Vamos comprar ovos, mano, ovos Jumbo, mano, isso aqui é ovos de gringo, hein, pai Dá quanto? Caralho, ovo cara da porra, velho Caralho, por que tal? Isso aqui tá um dólar, mano, que tem ovo orgânico, tem ovo de tudo quanto é jeito, velho Tem ovo, sei lá, nem o preço, velho, eu gostei desse ovo Jumbo aqui, esse ovo Jumbo 1,35 galera, eu acho, então é isso, mil novos turistianos, os caras chapados no rolê, no bagulho Fideliza no like, tem Toguro fazendo compras, tem like Caralho, esse aqui tá bem revantajado, o frangão é isso mesmo? Chicken? É o natural? Será? Será que tem ele cortadinho? Filézinho? Tem aqui, ó, chicken é o natural Bom, ele é sem osso, chicken Olha que esses aqui é de patrão, mano, esse mercado aqui é de patrãozão mesmo 5,70, não ganhou nenhum quilo, velho Mas é o mercado que a gente tem disponível pra nós agora, no momento, então Vou pegar um frangão aqui, velho Frangão ou hamburgão aqui, velho? Tá bem mais barato eu comprar 4 frangos, acho que vou comprar hamburgão, velho Tira o frango Baixa caloria, né? Lembra um desse? Acho que vou meter hamburgão com arroz, velho Porra, 10 dólares, velho Não vai tomar, não, 10 dólares não, velho 10 dólares é quase que o tapau, mano Calora, velho É porque eu tô localizado bem na Miami Beach mesmo, né, folks? Bem na Miami Central mesmo, então é bem turístico aqui Então vamos levar ovo, vamos levar hambúrguer de patinho, né? Acho que é patinho, carne bem... Menos gordurosa, né? Ó, tem até sushi aqui, velho Sushi aqui é um absurdo de caro, velho Mano, 31 dólares, ó Quase 120 pontos Quase não, mais que... Ah, não, é 10 dólares, ó Falei merda 40 reais, mais ou menos Olha, velho, tem tilapia, velho Tilapia é dos bons, hein? Só que é 10 dólares, não tem nem... Meio quilo, velho Mercado totalmente errado, hein? Tá indo no mercado errado Mano, caro também não é gringa, é camisinha, velho Mano 12 camisinhas Até que tá barato pra 4 dólares 12 camisinhas Até que tá barato Tem uns lugares que é mais caro Mas, ó, camisinha tem variedades aqui Durex Eu não vou comprar batata doce, não Porque tem arroz lá, velho Mas, ó, na batata de tia doce É 1,50 Vamos pôr a libra meio quilo, velho Então é 1,60 dólares meio quilo, velho Olha o tanto de batata doce que tem aí diferente 1,29 Mas essa aqui não é batata normal, parece Por enquanto tamo no hambúrguer, tamo no ovo E tamo no Activa Vou comprar só um Guaraná zero Mas deixar pra comprar essa parte de rock Vem tudo picadinho É caro pra caralho, velho Sempre quando eu viajo, mano A variedade de tempero que eu levo pra casa daqui, velho É muito foda Variedade E ainda tô no mercado onde aqui é caro, né Mas a variedade que tem aqui, cara Sempre no último dia eu vou pro Walmart Faço a feira lá, velho Literalmente faço a feira Bom dia, bom dia, bom dia Até que eu acordei cedo Meia noite, ó Já tá disponível a atualização pro Apple Watch, ó Meio dia Acordei, descansei, né Já tô chegando de viagem Ô, mano, essa aqui é a melhor parte Da viagem, né Mas durmo no sofá Tô aqui na casa do Zug, parceiro meu Antes que alguém fale, né Algumas viagens que eu vim Que eu dormi aqui Aí os caras falam Pô, o que adianta ir pra gringo dormir no sofá? Mano Eu amo dormir aqui Eu amo estar aqui Eu, mano O Zug é parceiro nosso A mulher dele, mano Gente, boa pra caralho Me sinto bem E eu faço questão de vir ficar aqui Porque ele faz questão de vir Ficar aqui Tem história Tem vídeo nosso aí A gente se conhecendo Então o canal é isso, cara É feito de amizades, né, mano Nem tudo é só luxo Nem tudo é só fama Igual a galera fala Gosto de dormir aqui Me sinto bem dormindo aqui Quero ver a filhazinha dele Que tá maiorzinha, né Ela passou por diversas dificuldades Vou fazer meu cardio de jejum agora Acabei de acordar literalmente Ó, criança, velho Hoje, mano Eles são tão foda Que ela acorda às 6 horas da manhã Não sei o que eles fizeram Porque eu nem ouvi o barulho dela, né Então Fizeram tudo Sei lá, mano Onde é que ela tá? Não sei se botaram ela pra dormir de novo Então vou arrumar minha cama Vou arrumar aqui Deixar a bagunça certinho Vou sair pra rua Fazer aquele cardiozinho Um monstro em jejum Eu me sinto bem Meio que esses dias aqui Eu vou tirar um zen Fazer um cardiozinho Pegar a bike dela A mulher do Zul E dar uma voltinha E eu me sinto bem Então bora fazer a bruxaria Fazer acontecer Fazer evoluir O sol tá chicoteando no rolê, mano Sempre Protetor solar, velho Só eu E quem é tatuado Sabe a dor Que eu, mano Posso tatuar Protetor desgotelado, velho No pé, na mão Então Passar aquele protetorzinho, né Aqui gosta pra caralho de beisebol, né, velho Aqui é um campão de beisebol, né Tamo aí no cardio Cardiozinho em jejum Top pra caralho Passei meu protetor solar Que nem eu falo, mano Quando eu tomo Eu tô termogênico Dá aquela bruxaria E eu tô fazendo esse cardiozinho Mano, eu fico feliz pra caralho Eu gosto de compartilhar com vocês, né Felicidade Os carros conversíveis O cara tá gravando aqui pro canal, parece Olha lá Virou moda agora Gravar vídeo, né, fellas Eu vim da época que não era moda Eu vim da época que eu corri assim, ó Eu com a câmera na mão Todo mundo Caralho, esse cara é louco, hein Por isso que hoje em dia eu gravo do celular Já gravo, já edito Um videozinho por dia pra vocês As bem Aqui é normal, fellas E eu vejo que muitos vloggers aí Gravam a gringa, né Então eu tento gravar algo diferente, cara Tento gravar algo E eu já sou diferente, né Não edito meus vídeos Eu acho que papagaiada de meme pra lá Edição pra cá Os vídeos é curto e reto Muitas vezes eu já deixei passar Vários bagulho que eu nem editei, velho Porque, mano Os velhão te jogando Vai lá Jogando peteca, velho Eita, coisa boa, velho É legal a gringa Mas eu não tenho coragem de morar, não Falava pra minha mãe que eu ia morar aqui O legal é vir, passear Passar um mês, voltar Curtir Brasil é Brasil A galera fazendo o cardiozinho, né Só no cardio As praias aqui até que tem gente, velho Mas água gelada pra caralho, velho Já tá até que bastante Tem bastante coisinha de sol, né Mas quando eu vim aqui Não tinha tanto Tamo no cardio Tamo já nos 28 minutos aí Protetorzinho solar, né, mano Tem que passar, velho Que o sol aqui tá embaçado, velho Bora pro cardio Provo se levar meu tênis Os caras queria chegar Com meu tênizinho pra rolê, né, mano Mas eu só compro aqui no Razz Dress, né Uma loja Eu nem trouxe tênis pra sair, né Mas comprei um tênizinho aí, ó Aqui é uma loja Pô, o som tá bem aqui Vai dar direito autoral E o YouTube tá com essas férias escuralhadas Então, sempre compro aqui É uma loja de... Não é usados, né Mas é uma parada que sai de linha, né E vem pra cá Com o preço da metade do preço, né Ross, Dress for Less A parte de gente que assiste o canal Os tênizão Meus tênis coloridos eu só compro aqui É bem mais barato, pô Então, já compramos Vamos ver se nós achamos uma camisa aí De 9,90, né Pra não andar um Jets hoje Os shortinho que eu uso Virou uma moda aqui Só veio daqui a moda, sei lá 10 dólares cada uma Acho que eu vou levar um Eu gostei daquele que tá com Um nuggets, velho Donuts, não nuggets É donuts Isso aqui é legal pra caralho Eu sempre compro camisa aqui mesmo, velho Às vezes tem uns defeitinhos Mas eu não gosto de comer da camisa cara, não, velho O preço normal dela É 60 dólares Vamos ver se cabe 20, né Gets Mano, eu tô vendo O shape não tá tão ruim, não, velho É só eu começar A treinar literalmente, né Treinar não Fazer dieta Porque treino tá tendo lá Ó, acho que eu vou até treinar a perna, velho Ó Tá ruim, não, velho Só falta realmente Ter dieta, velho É isso que falta Dieta O shape tá ruim, não, velho A galera que critica Tamo viajando, curtindo Comendo de tudo Ontem logo meti um shakezão Até mais dieta mesmo, velho Dá tempo de nós Meter o shape aí E repetir, velho Moleque Achei legal, mano Ficou bem justinha Acho que eu vou fazer lá É um 20 e doleta Já tenho A camisa passou aí hoje 9,90 Galera, acabei comprando um tênis, né Dois shorts E a camisa preta, velho O problema é que o dólar tá na pauada, né Só que a pauada que eu vou dar aqui Acho que o dólar tá 4,20, velho Eu tenho aqui logo pra casa correndo, velho Tudo aqui rodeado por comida Comida, comida E comida ruim, né Comida ruim não Comida gostosa Mas Comida Totalmente não fit, né Pra casa fazer hambúrguer e arroz, velho Cheguei em casa, né Bom que aqui tem O ar-condicionado, galera Das casas da gringa É tudo, mano Todo ambiente é ar-condicionado, né As casas mais novas, né Então O Zugi não tá em casa Me deu total liberdade aí Pra usar a geladeira A gente falou Pô, tá, o cara não tá em casa Se você usa na geladeira, não Tá em casa E vou utilizar hoje o hamburgão, né Tô em jejum ainda O hamburgão tá caro, pai 10 dólares cada hamburgão Mas aqui tem quanto? Tem um quilo aqui, ó Um quilo Acho que eu já vou Uma parada mais barata Vou utilizar o airfryer Coloquei um papel alumínio aqui Pra não sujar, né Pra ficar fácil de limpeza Então vamos fazer um hamburgão Com o quanto de tempero que tem aqui Eu gosto de utilizar a cebola Né Óleo A cebola Pra dar um gosto, né Cebola é bom O salzinho, né Cadê o sal? Alho Vou achar o alho aqui Vou mostrar o que eu comprei, né Ó 40, achei caro 40 dólares Mas é pro rolê, né Mano Cara, vai zoar Não tem nenhum Mas é legal Comprei essa jaquete Da Ross Da Gas, né Paguei 20 dólares Pra sair hoje E essas duas bermas 10 dólares cada Olha o que eu ganhei Olha o que eu ganhei do Zug Não serveu nele Me lembrei aqui Deixa eu mostrar o Zug E aí, pai Esse shortinho é caro? Igual o seu Só que esse aí Esse meu é Não sei se é original Esse aí é original? É original Comprei na loja O seu Comprei no Mercado Livre Será por isso? Quanto tem um desse aqui? Tem uns 150 Reais, né? Dólar, né Tá aqui Que virou moda Essa aqui ou poucos tem aqui? É do Neymar Neymar tem Ah, Vitorinha Vai ficar famosa a Vitorinha lá Vamos aí? Tá pronto? Vamos pra onde? Pra piscina Pra piscina Partiu Bora Ela não gostou que saiu no vídeo Você viu que lá Se você reparar no vídeo lá Ela deu uma Ela está junto com a gente aí Então é isso, rapaziada Nossa, a camisa gostou de longe Eu vilei brinquim Caro pra caralho isso aqui, mano Então Minha maçãzinha Já comi Já lavei a louça Poxa, guarda o arroz aqui Nem vem Não dá uma coisa Na casa dos outros, não Agora adesivo Já estão Não roubam Devia ter posto atrás aqui Pra os caras não roubarem a brisa Mas é isso aí, galera É longe daqui? Partinho Caralho, falei pra galera Bem centralizado de tudo aqui, né, velho Apple Lincoln Road O que mais é perto? Tudo A praia Ocean Drive Partiu Só a praia que não é igual do Brasil, né, velho Loucura Sandão Funk Não é meio apegado Mas é bom também Vamos ver Pra que é essa linhazinha aí Que você está indo na mão? Dos membros Que usa aqui Galera, estamos num hotel Aqui tem que pagar 300 Ih, a diária Aqui, seu caralho Quero curtir o dia hoje O hotel aqui Quando você fica no hotel É incluso já Mas se você não for membro do hotel Parece que é 75 A diária Legal E funciona até que horas a piscina aí? 24 horas Caralho, velho Vamos dar um giro ali Vamos dar um giro ali pra ver ali Olha, eu quero ficar vendo igual cara ali, ó Tatuadão, pá É zoado? Porra, velho Qual a chance Olha o visualzinho aqui é top, hein, filha Você pega a visão Isso aí tá quente pra caralho Pega a visão É um rolê que turista não faz, né Nem conhece Aqui é que nem é divulgado Nada Aqui é mó low profile Tipo, a galera não divulga muito Olha que legal a bike ali, ó Você viu? É um... É um... Tipo, você vai pedalando e vai... Só tá quente pra caralho O que que é isso aí, pô O cara tá mijando Nem sai água Aqui é o que? Pra relaxar também? Banheira É banho de... De lama Você dá banho de lama no corpo Tem isso também? Tem Olha as lamas aqui ali, ó Vem ali, ó Ah, meu velho Hotelzão de rico mesmo, ó Tá fechado Ó, pink Ó, um pouco aqui Quanto que é a diária aqui Você vai pagar, tipo Pra dormir, pra... 400 dólares, velho Galera, desculpa falar sempre Essa transversão aí de dólar, né, velho Porque nós é pobre louco, né, mano 400 vezes 4 dá 1.6, velho Eu errei na EBITV lá Porque, mano Correria Vem lá o vídeo, ó Mas, mano 4.4 4 vezes 4 dá 1.6 1.600 reais, velho Pesado, mano Dói Imagina Quase 1.600 reais na diária Caralho Vou comprar um carretel desse, pai Pra deixar no... Uma de cada cor, né Uma de cada cor, né Porra, eu tô gravando E olha o que tá escrito aqui, ó Vou ser o fone As milhas fazem o que aqui? Topless? Topless, mano Uma vez eu vim fazer essa aqui, mano Com a vergonha Olha Meu, topless é igual O acidente de carro, mano Uma coisa que você não quer olhar Mas você fica olhando Você fica olhando, meu E a mulher falou o quê? Pô, falou uma... Americana, né? Americana é diferente de brasileira É de boa Mas não fica olhando muito, né? Pra não dar... Pra não dar mateira, né? É uma tetinha gostazinha ainda É de boa? Porque às vezes você quiser tirar ali É de boa, caralho Não, tem umas aí Vamos ver se não tem umas aí Aparece cinema aqui, hein, velho O que que é aqui? Opa, são Só na quinta e só na vapor Mas aí é unissex? Tem umas minas, sei lá? Tem, tem Vai, acabou de falar Aqui você paga água com limão? Normal Toalhinha? Tem até roupão? Tem Mano, não dá pra ficar ali dentro, velho Eu particularmente não curto sauna, velho Nossa, calor é esse, mano Se você já for em sauna, né? Eu já tive várias oportunidades de ir Mas eu nunca fui, mano Calor, velho Nossa Vou pegar uma aguinha aqui O Zugi tá lá dentro Mano, que calor, velho Meu Aguinha no papel Mano, não dá nem pra ativar direito Deixa eu limpar Mano, é muito ruim ficar aqui Essa é a vapor, velho Quantos minutos você fica, meu amigo? Uns dez minutos Tá louco Tô morrendo Aqui é o calor do Egito, velho Já passei por isso em vidas passadas Por isso que eu não gosto de calor, velho Você DJ, hein, felas Pega a visão Imagina nós tocando aqui, ó Olha a visão Finalizando o vídeo, galera Acabei de vir aqui Fazer aquele hamburgão, né? Com arrozinho Alquinha zero Tô editando o vídeo pra vocês Hoje vai sair dois vídeos, né? Primeiro vídeo foi chegando aqui na Casa do Zugi Segundo vídeo já é Conhecer nesse hotel Curtir pra caralho Vou tomar um banho aqui agora Vou achar uma academia aqui perto Eu não tive oportunidade de treinar ontem Acredito eu que Pagar umas doletas aí Pra treinar, né? Mas vamos preparar aquele pré-treino monstro Fazer aquele treino monstro E depois partiu Sei lá Estrear aquela roupa nossa Felas Sempre fidelizando o like Vou tentar postar um vídeo por dia até dois Vou tentar gravar o máximo de coisas Que eu posso tentar gravar Coisas diferentes pra vocês aí Tem diversos canais de pessoas Vloggers que vêm pros Estados Unidos Mas eu quero gravar as mesmas coisas, né? Então eu vou gravar conteúdo diferente pra vocês Sempre fidelizando o like Aquele vivendo triciclo O like fideliza no like Tamo junto, loucão Aqui são 6, 7 horas da noite Mas já vou editar e postar pra vocês 7 horas da noite Então tem 1 de maio, sexta-feira